Bem-vindo, Virgem! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 3 de julho de 2024 em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Hoje é um dia cheio de energias transformadoras e oportunidades monumentais que estão por vir em sua vida. É um momento crucial em que a sua criança interior, os seus anjos e guias estão trabalhando juntos para manifestar algo que você sempre quis desde a infância. Quer você tenha sonhado com uma carreira específica, encontrando sua alma gêmea, comprando a casa dos seus sonhos ou fazendo uma viagem inesquecível, esse desejo está prestes a se tornar realidade. Para facilitar essa manifestação, é fundamental que você foque nas soluções e não nos problemas. A lei da atração está em pleno vigor para você hoje. Imagine que seus anjos tenham um presente para você, mas eles só poderão entregá-lo quando você estiver em uma vibração de felicidade e positividade. Assim, sempre que você se sentir feliz e otimista, estará emitindo a energia certa para receber suas bênçãos. Hoje, o universo pede que você foque na gratidão e no aprendizado com cada situação que surgir. Se algo não sai como você esperava, em vez de ver isso como um obstáculo, pergunte-se que lição você pode aprender com isso. Por exemplo, se você encontrar um contratempo, como um pneu furado, não veja isso como um infortúnio. Em vez disso, pense em como esse evento pode protegê-lo de algo pior ou ensinar-lhe algo valioso. Em relação às suas finanças e carreira, alguém com experiência e sucesso no mundo dos negócios pode entrar na sua vida. Essa pessoa, com sua sabedoria e carisma, pode oferecer orientação e orientação inestimáveis. Mantenha os olhos abertos e visualize encontros positivos que podem levar a novas oportunidades. Lembre-se, o que você pensa e visualiza hoje pode ativar vibrações que atraem essas experiências para a sua vida. No entanto, também há advertências que você deve considerar. Preste atenção a quaisquer distrações ou negatividade que possam estar afetando seu foco. O poder da sua atração está em onde você coloca sua atenção. Se você estiver pensando em eventos passados que lhe causaram dor ou estresse, é hora de liberá-los. Você não pode mudar o passado, mas pode mudar sua percepção e aprender com essas experiências. É crucial que você pratique o amor próprio e o perdão hoje. Se alguém falhou com você no passado, seja grato pela lição e siga em frente. Este é um dia de purificação e renascimento, onde você se sente mais forte, mais feliz e mais livre. A autoconfiança será o seu guia, permitindo que você aproveite ao máximo as oportunidades que o universo tem para você. Sua afirmação para hoje é Aproveite cada dia de cada vez. Este é um lembrete de que o progresso, e não a perfeição, é a chave. Ao escrever esta afirmação e sentir sua verdade, você se alinhará com a energia da abundância. Finalmente, o amor nem sempre precisa estar fisicamente próximo para ser significativo. Se há pessoas em sua vida que não estão prontas para mudar, ou não estão na mesma página que você, ame-as à distância. Brilhe com luz própria e seja exemplo do que é possível. Lembre-se de que o amor verdadeiro não conhece barreiras de espaço ou tempo. Virgem, hoje é um dia para abraçar o seu poder interior, liberar o que não lhe serve, e se abrir para as infinitas possibilidades que o universo tem para você. Vá em frente, sua transformação está chegando. Leitura de Tarot de hoje para o seu signo Carta 1 – As de Paus Virgem, hoje começa com uma energia vibrante e dinâmica. O As de Paus indica um começo poderoso, cheio de potencial e oportunidades. Este é o momento de tomar iniciativa em projetos ou ideias que você está considerando. A energia da varinha simboliza a centelha criativa e o entusiasmo que o leva a seguir em frente com confiança. Não hesite em dar o primeiro passo ousado em direção a AAS seus objetivos. Carta 2 – As de Paus A próxima carta, o As de Paus, reforça o tema do sucesso e do reconhecimento. Você tem trabalhado muito e hoje poderá receber o reconhecimento que merece. Esta carta fala de triunfo e vitória sobre as dificuldades. Você poderá receber notícias positivas, uma promoção ou uma conquista significativa em sua vida profissional ou pessoal. Sua perseverança e dedicação estão finalmente valendo a pena. Carta 3 – Temperança A temperança parece lembrá-lo da importância do equilíbrio e da paciência. Embora você esteja no caminho do sucesso, é vital manter a harmonia em todas as áreas da sua vida. Esta carta sugere moderação e incentiva você a encontrar um equilíbrio entre seus esforços e seu bem-estar pessoal. Reserve um tempo para meditar e refletir sobre seus objetivos, tomando cuidado para não negligenciar sua saúde mental e emocional. Carta 4 – O Sumo Sacerdote O Sumo Sacerdote, uma carta carregada de espiritualidade, indica que forças superiores estão trabalhando a seu favor. Hoje, você provavelmente sente uma forte conexão com sua intuição e crenças espirituais. Esta carta sugere que você está sendo guiado e protegido por energias divinas. Confie na sua sabedoria interior e nos sinais que você recebe do universo. Este é um momento para aprofundar sua fé e buscar conselhos de mentores ou guias espirituais. Carta 5 – A Roda da Fortuna A Roda da Fortuna marca uma mudança significativa em seu destino. Esta carta simboliza uma virada positiva em sua vida, trazendo consigo oportunidades inesperadas e mudanças favoráveis. Prepare-se para um período de expansão e crescimento. A roda gira a seu favor e é um lembrete de que tudo está em constante movimento. Aproveite esta energia para seguir em frente com confiança em direção a novas oportunidades. Virgem Hoje é um dia cheio de energia positiva e oportunidades. O As de Paus incentiva você a tomar iniciativa, enquanto o Seis de Paus promete reconhecimento e sucesso. A temperança lembra você de manter o equilíbrio e a harmonia em sua vida. O Sumo Sacerdote conecta você com sua espiritualidade e garante que você está sendo guiado por forças superiores. Finalmente, a Roda da Fortuna traz mudanças positivas e oportunidades inesperadas. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte. Mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito. E para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Hoje, virgem, as energias estão alinhadas para trazer oportunidades financeiras significativas para sua vida. Você está em um ponto crucial em que sua capacidade de manifestar prosperidade está prestes a dar frutos. Se você já tem um desejo financeiro há muito tempo, como comprar uma casa, abrir um negócio ou simplesmente aumentar suas economias, hoje é o dia de focar nesses objetivos. O segredo é manter uma atitude positiva e ser grato pelo que você já tem. A lei da atração está trabalhando fortemente a seu favor. Imagine que o universo tem um presente financeiro esperando por você, mas só pode entregá-lo quando você estiver em uma vibração de alegria e gratidão. Cada vez que você se sentir grato e otimista, estará emitindo a energia certa para atrair abundância. Hoje, faça um esforço consciente para focar nas soluções em vez dos problemas. Uma figura influente no mundo dos negócios pode entrar em sua vida, fornecendo-lhe orientações e conselhos valiosos. Essa pessoa, com sua experiência e sucesso, pode lhe oferecer a orientação necessária para avançar em sua carreira financeira. Mantenha os olhos abertos e visualize encontros positivos com pessoas que podem ajudá-lo a atingir seus objetivos financeiros. Lembre-se de que o universo responde a AOS seus pensamentos e emoções. Se você estiver pensando em situações financeiras passadas que lhe causaram estresse, é hora de liberá-las e focar no presente. A gratidão e o aprendizado com cada experiência são essenciais para manter uma vibração elevada e atrair a prosperidade que você deseja. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 3 de julho são 33, 4, 51, 26, 37, 49 Amor diário No campo do amor, hoje é um dia para se conectar profundamente com os seus desejos mais íntimos. Se você deseja encontrar sua alma gêmea ou melhorar seu relacionamento atual, as energias estão alinhadas para ajudá-lo a manifestar essa conexão. Sua criança interior e seus guias espirituais estão guiando você em direção ao amor que você sempre desejou. É importante manter uma atitude positiva e focar nas soluções em vez dos problemas. Se houve desafios em seus relacionamentos anteriores, use essas experiências como lições para crescer e evoluir. O verdadeiro amor surge quando você está em uma vibração de alegria e gratidão, portanto cultive essas emoções hoje. Se você está em um relacionamento, este é um bom momento para fortalecer o vínculo com seu parceiro. Comunique seus desejos e necessidades de forma aberta e honesta e trabalhe em conjunto para superar quaisquer obstáculos. A compreensão e o apoio mútuos são essenciais para manter um relacionamento saudável e feliz. Para quem está solteiro, hoje é um bom dia para atrair alguém especial para sua vida. Visualize encontros positivos e mantenha uma atitude aberta e receptiva. O amor pode aparecer nos lugares mais inesperados. Por isso, mantenha os olhos e o coração abertos às possibilidades. No trabalho No local de trabalho, hoje é um dia para focar nos seus objetivos e ambições. Você está em um ponto em que sua carreira pode dar um grande salto. Se você está pensando em mudar de emprego, ser promovido ou começar seu próprio negócio, agora é o momento perfeito para agir. A energia da transformação está a seu favor. Uma figura influente em sua área profissional pode lhe oferecer orientação e apoio. Essa pessoa pode ser um mentor, colega ou até mesmo um superior que vê seu potencial e está disposto a ajudá-lo a atingir seus objetivos. Mantenha uma atitude aberta e receptiva. AOS, conselhos e oportunidades que surgirem. Lembre-se de que seus pensamentos e emoções têm impacto direto no seu sucesso profissional. Mantenha uma mentalidade positiva e concentre-se em soluções. Se você encontrar desafios em seu trabalho, procure lições que pode aprender com eles e use essas experiências para crescer e melhorar. A chave do sucesso hoje é perseverança e determinação. Não deixe que os obstáculos o impeçam. Em vez disso, use-os como trampolins para alcançar seus objetivos. Confie em suas habilidades e siga em frente com confiança. O universo está trabalhando a seu favor e grandes oportunidades estão chegando. Saúde. Sua saúde hoje requer uma abordagem consciente e proativa. É essencial que você se concentre no bem-estar físico e emocional. As energias transformacionais também afetam a sua saúde e este é um bom momento para fazer mudanças positivas na sua rotina diária. Considere implementar hábitos saudáveis que lhe permitam se sentir mais energizado e equilibrado. Meditação e atenção plena podem ser ferramentas poderosas para você hoje. Reserve um tempo para introspecção e autocuidado. Ouça o seu corpo e dele o que ele precisa, seja descanso, exercício ou uma dieta mais nutritiva. Conectar-se com sua criança interior e com seus guias espirituais também pode ajudá-lo a identificar áreas de sua vida que precisam de cura. O exercício físico é crucial para manter o equilíbrio em sua vida. Você não precisa fazer grandes mudanças imediatamente. Pequenos passos podem levar a grandes melhorias. Encontre uma atividade que você goste e inclua em sua rotina diária. O movimento não beneficia apenas o seu corpo, mas também a sua mente, ajudando-o a libertar o estresse e a aumentar a sua clareza mental. Também é importante prestar atenção à sua saúde emocional. Se houver eventos do passado que lhe causaram dor, trabalhe para liberá-los e curá-los. A gratidão e o perdão podem ser ferramentas poderosas para a sua cura emocional. Ao liberar o passado, você abrirá espaço para alegria e felicidade em sua vida. Família e amigos Hoje, a energia familiar está repleta de possibilidades de conexão e harmonia. É um ótimo momento para fortalecer os laços com seus entes queridos e criar memórias significativas. Sua criança interior está guiando você para se reconectar com as alegrias simples e os momentos de felicidade compartilhados em família. Se houve tensões ou mal entendidos em sua família, agora é a hora de abordá-los com amor e compreensão. A comunicação aberta e honesta é fundamental para resolver qualquer conflito. Ouça com empatia e fale com o coração. Lembre-se de que cada membro da família segue sua própria jornada e todos estão aprendendo e crescendo juntos. É um bom dia para planejar atividades familiares que estimulem a união e a diversão. Quer seja um jantar juntos, um passeio ao ar livre ou simplesmente passar bons momentos em casa, essas experiências fortalecerão os laços e criarão um ambiente de apoio e amor. Aproveite esses momentos para expressar sua gratidão e apreço por cada membro da família. Lembre-se de que a família é uma importante fonte de apoio e força. Mantenha uma atitude de gratidão e amor para com eles e busque sempre o lado positivo em cada situação. A energia de hoje convida você a ver sua família como um pilar fundamental em sua vida, oferecendo apoio mútuo e crescimento compartilhado. Compatibilidade Hoje, virgem, você encontra grande compatibilidade com os signos de terra, touro e capricórnio. Essas conexões são baseadas no entendimento mútuo e em valores compartilhados que podem levar a relacionamentos estáveis e duradouros. Touro oferece uma energia de estabilidade e sensualidade, enquanto capricórnio traz ambição e pragmatismo ao relacionamento. A compatibilidade com signos de água, como câncer e escorpião, também é forte hoje. Esses relacionamentos podem ser emocionalmente profundos e transformadores. Câncer traz conexão emocional e cuidado, enquanto escorpião acrescenta intensidade e paixão, criando uma dinâmica poderosa. Os signos de fogo, como Ares e Leão, proporcionam entusiasmo e energia. Estas relações podem ser estimulantes e repletas de ação, oferecendo novas perspectivas e experiências. Ares incentiva você a tomar iniciativa e ser mais ousado, enquanto Leão o inspira com sua criatividade e carisma. Por fim, a compatibilidade com signos de ar, como Gêmeos e Libra, oferece comunicação fluida e mente aberta. Gêmeos traz versatilidade e curiosidade, enquanto Libra oferece equilíbrio e harmonia, fazendo com que essas conexões enriqueçam os relacionamentos. Sua cor da sorte hoje A cor que hoje vai te trazer sorte e energia positiva é o verde esmeralda. Esta cor simboliza renovação, crescimento e equilíbrio, ajudando você a manter uma vibração elevada e atrair prosperidade. A frase do dia Aproveite cada dia de cada vez Esta afirmação lembra que o progresso, e não a perfeição, é a chave para avançar na vida. Escreva esta frase e sinta-a em seu coração para se alinhar com a energia da abundância e de novas possibilidades. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários nas O Dia Que Atração Sempre Lemos. E até amanhã, tenha um bom dia!